Nossa cidade completa 150 anos e para comemorar em grande estilo, a Prefeitura Municipal de Campina Grande te convida para se emocionar em shows inesquecíveis. Dia 10 de outubro tem Aline Barros a partir das 22 horas no Parque do Povo. Dia 11, o Sol Campina leva ao palco shows de Eloísio Olinto, Duduta, Hijack e muito mais. E no dia 17, a noite fica por conta do Rosa de Saron. Prefeitura Municipal de Campina Grande, uma cidade para guardar no coração.